Consultor, produtor e consultor Claudio Ottoni, professor Donizete e professor Fábio. Bom, nós não vamos estender demais as observações, as considerações. O evento perante a condição organizadora atingiu o sucesso esperado, o público, uma presença intensa de consultores, produtores das diferentes regiões do estado e fora do estado. Foram nove estados produtores de café presentes no evento, nesse primeiro dia que compõe a programação da Expo Café. Esse é o termômetro da cafeicultura e a gente imagina o que vai acontecer a partir de amanhã com uma expectativa de 20 a 25 mil pessoas durante os três dias de evento. Bom, então, dando sequência à nossa programação do debate, está aberta para as perguntas, se alguém quiser se iniciar, por favor, Lila. Por favor, identificar, colocar o nome, a região e direcionar para o nosso palestrante. Silas José Barbosa, produtor rural em Norte de Minas e atualmente em fase de aposentadoria do Ministério da Arquicultura. Eu perguntaria, professor Fábio, a questão do uso do Etrel na maturação e na eficiência da delícia metalizada. Olha, a gente chegou a fazer trabalho com o Etrel em 2004, 2005, aumentou em 47% o volume colhido, mas a pessoa melhor para te falar de Etrel está na tua frente, que é o Eric ou o André Reis, está por aí. Eles usam o Etrel todo ano nas melhores lavouras. E o Eric me contou esse ano o seguinte, ele jogou o Etrel em uma lavoura nova, segunda ou terceira safra, começou a colher dia 15 de abril, que nós ainda estávamos engraxando máquina. Março, 21 de março começou a colher. Então, realmente tem dado um bom resultado, é uma aplicação muito técnica, dentro daquele coeficiente vertical que o Pio mostrou aqui, com acompanhamento correto de maturação da planta, mas tem sido bastante eficiente e interessante usar o Etrel. Alguns provadores dizem que detectam o Etrel na prova de Chico, na bebida. O professor Borém garante que não detecta. E o professor Borém é um provador internacional, conceituado. Bom, uma boa tarde. Parabenizar toda a coordenação do evento, principalmente no dia de hoje, pelas palestras. Meu nome é Romário, pesquisador do Encapé, do Estado do Espírito Santo. A pergunta é mais direcionada ao professor Fábio. E o Espírito Santo, todo mundo conhece, e predomina o cultivo do Cunilom. Hoje nós temos mais ou menos 100 mil hectares de Cunilom em topografia, vamos dizer, baixa, ou topografia com menos de 5% de área acidentada. É praticamente plano. E nessa região, você produz mais ou menos 4 milhões de sacos de Cunilom. A produtividade de Nérico dessa região está acima de 40 sacos, beneficiado por hectare. Mas muitos produtores, em áreas ligadas, produzem mais de 100 sacos por hectare. A minha pergunta é o seguinte. A produção vem aumentando muito, mas o problema de mão de obra, ela praticamente pode até exterminar. E nós queremos a alternativa de fazer 40 metâneas no Cunilom. Eu gostaria que o professor Fábio comentasse alguma coisa em relação à sua experiência, sobre possibilidade de pesquisa ou de trabalho de pesquisa em termos de manejo e na área de melhoramento e de adaptação de máquinas para fazer a correnta mecânica no Cunilom, na região baixa, ou de topografia plana do Estado do Espírito Santo. Claro, Dom Mário. Eu tive, em Rondônia, a questão de uns 40 dias atrás, a convite da Emater, da Embrapa, da região. E lá esteve também alguns representantes do Espírito Santo, do Iberê, Paulinho, da Embrapa Brasília. E o projeto lá era desenvolver um plano de trabalho para o desenvolvimento da colheita mecanizada do Cunilom. E aí me fizeram a seguinte pergunta, por que que não mecanizaram ainda a colheita do Cunilom? E a única resposta, porque não tentaram. Porque é a hora que tentar mecanizaram. E o que me trouxe, o que me chamou muita atenção nessa reunião foi o seguinte, por que que nós estamos aqui em Rondônia? Rondônia produz 1 milhão e 800 mil sacas. 73% da população de Rondônia já estão nos centros urbanos trabalhando em outras atividades. E é o segundo maior faturamento do agronegócio do Estado, só perde para o BOE. E o governo do Estado está preocupado com isso, ao ponto de ter mobilizado essa reunião. Nós vemos o seguinte, é totalmente possível, não vai precisar fazer muitas modificações nas colhedoras, porque elas já têm tamanho suficientemente grande para incomodar qualquer manobra e transporte. Nós vamos ter que adaptar as plantas. E aí estiveram lá presentes também, fisiologistas, pessoal de manejo. É uma questão de adaptar muito mais a cultura agora, as máquinas, e algum ajuste de vibração, e talvez alguma coisinha em altura de máquina, conduzindo plantas com uma, duas, quem sabe três hastes, podas anuais, e começar a fazer a colheita. Adaptar as lavouras, assim como o sul de Minas adaptou as lavouras antigas para lavouras novas, renovou o parque para que possa mecanizar. E eu acredito que esse projeto deve começar a ser desenvolvido para a próxima safra, e logo, logo a gente vai ter novidades sobre isso. Boa tarde a todos. O Eric, só um minutinho, só justificar a ausência do consultor Pio e do professor Donizete. O professor Pio retornou hoje ainda para a sua cidade origem, para onde eles residem, e o professor, o Eric, está viajando amanhã para Santa Catarina, então ele teve que ir ao horizonte, então daí a justificando a ausência de ambos aqui. Quer dizer também, para que vocês não saiam, o consultor Pio deixou aí vários brindes, e ao final das apresentações nós estaremos sorteando os brindes. Esse é o motivo pelo qual vocês receberam alguns números, né? Olha, nós temos alguns colegas que não receberam os números. Desculpa, Eric. Bom, boa tarde, parabenizar aí a todos os palestrantes. Meu nome é Eric Miranda Abreu, sou produtor aqui dos três bancos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro para o professor Rubens, a respeito das polas de esqueletamento, a gente tem ouvido dizer que é mais interessante a gente fazer a poda lateralmente, primeiro, e depois esperar 30 dias, talvez, para poder fazer o decote. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, talvez explicando fisiologicamente algum fator que pode influenciar isso. E a segunda pergunta, seria talvez para toda a mesa, seria comentar alguma coisa a respeito sobre os novos plantios de café, ou seja, aquilo que fica muito na mente do produtor de café, o medo de um plantio desvairar de café por causa dos preços, e eu acho que isso não vai acontecer, porque o Brasil mudou, a economia melhorou, haja visto o que aconteceu aqui agora com o amigo do Espírito Santo, lá de Rondônia, e talvez fazer um comentário sobre isso, que se pode ter ou se pode não ter um plantio desenfreado de café no Brasil. Ok, obrigado Eric pela pergunta. Com relação à pola de esqueletamento e o decote, decote, né, em cima, com a diferença de 20, 30 dias, Eric, eu conversava agora há pouco com alguns colegas, em poda e manejo de lavoura, infelizmente a gente ainda tem muita deficiência de pesquisa, especialmente em podas, que a gente tem dificuldade de trabalhar escolhendo as lavouras do campo, isso tem dado um CV bem alto, acima de 50%, coeficiente de variação, o que tem dificultado muito esse tipo de conclusão. O que a gente faz é pegar um resultado aqui, um ali, na área de fisiologia, como você citou, tem muitos trabalhos aqui da equipe, vou citar aqui a equipe de lavouras do professor Donizete, a gente faz muita analogia com fotoassimilados, com capacidade da planta de recuperação e tudo. Agora, a questão do decote, atrasado ou não, isso tem a ver com quebra de dominância vital. O que a gente pode dizer é que ele tem que ser feito. Agora, realmente, eu não conheço pesquisas ainda, e, sobretudo, pesquisas de longo prazo, que é o que a gente precisa em café, né, para não depois ser pego de surpresa com outro resultado. Eu não conheço nenhum diferencial desses dias, mas eu tenho para te dizer que tem que ser feito. A quebra da dominância aplicada do ramo e oitotrópico, ela ajuda na ramificação depois dos flojeotrópicos laterais. É, o professor, eu até não expliquei corretamente. É porque eles estão dizendo que se você fizer o decote 30 dias depois, há uma redução de brotação. Há menos brotos, e isso vai facilitar esse broto. Não tem conhecimento, não sei se alguém da mesa conhece, mas eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho publicado em uma revista científica com esses dados. Quando você quer a dominância pical, vai ativar as gemas imediatamente anteriores, e essas gemas vão brotar. Logicamente, quanto mais tempo você deixar passar, provavelmente você possa ter uma tendência de menor brotação, sim. Mas eu não acredito que 30 dias seja o suficiente para ter esse diferencial. De qualquer forma, Érico, eu acho que é mais um motivo de pesquisa, e a gente vai correr atrás disso aí. Bom, Érico, com relação à segunda pergunta, só citar o exemplo que a Ipanig, nas suas fazendas, ela produz semente. Então, realmente isso já começa a acontecer. Hoje, esse ano, nós temos um aumento de quase 40% do volume de venda de semente em relação ao ano anterior. Qual o tempo que isso vai caminhar? Acho que para a felicidade nossa do café, nós que somos produtores, que também sou com você, é que o agronegócio, de um modo geral, está bom. Então, quando você tem as nossas culturas, carro-chefe, nesse cenário favorável, não está acontecendo essa migração tão intensa. Então, esse é um ponto positivo para nós do café, vamos aproveitar. E o segundo ponto é o investimento muito alto. O investimento, tanto no café quanto nas outras culturas, ele está muito elevado. Então, essa migração também, ela vai ter que ser repensada. Fica a sugestão que foi colocada aqui por todos. Está no momento de a gente aproveitar o preço, investir em tecnologia e profissionalizar as nossas propriedades. Mas que isso vai acontecer naturalmente, essa venda, se ela continuar, da maneira que está esse ano, a cada ano, e aí, os momentos favoráveis, eles virão. Mais alguma pergunta? Bom, um minutinho. O Eric, o Chão do Irmão, ele está sócio, hoje está aí, que é a quarta do mundo, vale o bem. Ele falou o seguinte para mim outro dia, ele falou, Cláudio, para quem acredita em estatística, nós estamos há muito tempo já na crista da onda. Nós estamos isso já vivendo há vários meses, mas nunca aconteceu isso no passado. E essa crista da onda é que para os melhores preços anteriores, inclusive teve um dia, que deu 3,09 dólares, foi um recorde de preço de café. Nunca teve esse preço. Então, temos que aproveitar, vender bem essa safra e tentar vender bem a próxima. Se não acontecer nada de errado, uma seca, um nojado, porque é problema climático, porque todos nós estamos tratando muito bem, como nunca tratando nossas amadoras. E com o quarto que já tem, nós vamos produzir mais e mais. Porque não vai ser no primeiro ano de trato, no segundo ano de trato, é que ela vai responder mesmo, em produtividade. Eventualmente, no primeiro ano, você tem um momento de cigarro, um problema de sistema reticular, uma nutrição que está vindo adequada, não é do dia para a noite que a conta recupera o sistema reticular, principalmente. Então, ela precisa de sistema reticular para poder produzir em cima. Então, invariavelmente, nós vamos ter safra adivente para frente e mantendo o parque. E vai ter um momento de parque. tendo o preço que está aí, é um preço altíssimo, se a gente considerar. Porque a gente quer ir com pouco café, de qualquer lavoura da gente. Então, muita gente, se continuar assim, vai não tirar para o café. Eu acho que para nós produtores, nós precisamos ser eficientes, precisamos saber ganhar dinheiro no café a 300 reais, 300 de petro, e hoje, no preço de 500, nós precisamos pôr dinheiro na casa mesmo. Não pode brincar não, achar que o preço vai para 600. E daqui a pouco, nós vamos vender a 350, 400. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Bom, não havia mais perguntas. Professor Danizete, quer complementar? Colega Júlio, quer complementar? Bom, então, antes da gente passar a palavra ao FAP, para fazer o encerramento oficial, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer os nossos palestrantes, e pedir a Érica para trazer um brinde da comissão organizadora para os nossos palestrantes. Isso é o mínimo que a comissão organizadora pode fazer para agradecer o tempo, o empenho e a qualidade daquilo que foi passado e difundido nesse dia de hoje. Então, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer e leve esse nosso brinde com um gesto simples e sincero de toda a equipe que vem aí ao longo do ano organizando a Expo Café e o segundo simpósio de cafeicultura da camiseta. Bom, enquanto elas trazem aqui os nossos agradecimentos, nós vamos então passar ao sorteio dos equipamentos, dos brindes cedidos pelo nosso companheiro, o Pio. Professor Fábio. Bom, vamos, o Luiz Pio deixou alguns livros para serem passados para vocês. Por favor. eu não sei qual foi a totalidade de números distribuídos, mas 170 números, falam, né? Alguém estava com o número de 170? Derradeiro. mais um ganhador. Tinha que ser. 58. 58. 58. Outro número, Rubinho. 134. ainda não. 41. 84. Aí. 88. 88. 88. Olha lá, presente. 120. 120. 120. horário de uma colhedora. Não está presente. 10% foi o preço de sucata, acendeu com a minha maquininha, menor de rodas lá, tá? 10. 10. Ficou 4 variados. Ficou 4 variados. Falou de sucata. Falou de sucata. Também não. Ninguém está querendo a tua sucata não. Ou 15. Presente. Ô, Cristiano. É. É. 22. Vou falar um número eu agora. 116. 116. Tá também. 2. 12. 12. 18. Rubi. Quem sabe você dá mais sorte agora? Pode falar o meu não. É. É. 75. Beleza. Bom, aí concluímos os brindes. Agradeço a todos por participação. É. Foi um grande prazer ter recebido a todos aqui. Agradeço aos palestrantes que se deslocaram de suas casas para trazer as suas experiências. é. 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 Esperamos ter realmente alcançado a expectativa de cada um de vocês. É. É. Ficam convidados para continuarem conosco durante este outro café. Obrigado. Estamos à disposição. É. É.